Se a tua luta é grande e você pensa em desistir Dobra agora os teus joelhos, a oração é um segredo e te faz vencer Ore de manhã e à tarde, de noite na madrugada Quanto mais o crente ora, mais depressa vem vitória Deus não reviste lágrimas Vá orando, vá orando, vá buscando, vá buscando A oração derruba os muros, move Deus, apanha o mundo Quando o crente está orando Vá orando, vá orando Vá buscando, vá buscando Quanto mais o crente ora, mais depressa vem vitória E Deus vai abençoando Se a tua luta é grande e você pensa em desistir Dobra agora os teus joelhos, a oração é um segredo e te faz vencer Ore de manhã e à tarde, de noite na madrugada Quanto mais o crente ora, mais depressa vem vitória Deus não reviste lágrimas Vá orando, vá orando, vá buscando, vá buscando A oração derruba os muros, move Deus, apanha o mundo Quando o crente está orando Vá orando, vá orando Vá buscando, vá buscando Quanto mais o crente ora, mais depressa vem vitória E Deus vai abençoando Vá orando, vá orando Vá buscando, vá buscando A oração derruba os muros, move Deus, apanha o mundo Quando o crente está orando Vá orando, vá orando Vá buscando, vá buscando Quanto mais o crente ora, mais depressa vem vitória E Deus vai abençoando Vá orando, vá orando Vá orando, vá buscando Vá buscando, vá buscando Quanto mais o crente ora, mais depressa vem vitória E Deus vai abençoando